Nós vamos dividir o trato respiratório em duas porções, porção externa e porção interna. Essa porção externa vai ser chamada de trato superior e a porção interna de trato inferior. Então tudo aquilo que estiver protegido ou dentro da minha caixa torácica vai ser chamado trato inferior ou porção interna. Tudo aquilo que estiver fora da minha caixa torácica vai ser chamado de trato superior ou trato externo. Então quem entra no trato externo ou superior? Nariz, faringe, laringe e a parte superior da traqueia, que é essa que a gente consegue ter contato com as mãos. Passou do manúbrio para baixo, tudo é cavidade torácica, protegido pelas minhas costelas. Então tudo que estar aqui dentro vai ser trato respiratório inferior. Quem é? Parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, pleuras e a parte muscular da respiração, que vai entrar tanto o diafragma quanto a musculatura, por exemplo, intercostal. E aí nós temos a intercostal interna e a intercostal externa. Todo mundo lembra um pouquinho da nossa musculatura respiratória. O músculo principal da respiração é o dia? Perfeito. Mas na carência do diafragma, se eu tenho um espasmo diafragmático, um soco, um trauma direto na boca do estômago, quando você tem um trauma em qualquer área do músculo estriado esquelético, a tendência é que o músculo retraia. O diafragma vai fazer isso. Um golpe direto na região diafragmática, chamada boca do estômago, faz com que o diafragma retraia e ele vai fazer uma retração e não vai relaxar. Ou seja, a pessoa não vai conseguir mais respirar. Se ele não vai conseguir mais respirar, como é que vai ficar a saturação de oxigênio desse paciente? Vai baixar. Para isso não acontecer, o corpo é muito esperto. Ele criou mecanismos compensatórios, chamados musculaturas acessórias da respiração. Então nós vamos ter os intercostais externos e internos, só que no caso eu quero fazer uma inspiração, correto? Então, quem é a musculatura que vou utilizar? Intercostal externo ou interno? Cadê o pincel? Aqui. Vou dar uma dica para vocês nunca esquecerem. Nós temos dois músculos entre as costelas. O intercostal interno e externo. E aí nós vamos usar a regra do ins e ex. Então, os intercostais internos e os intercostais externos. Os intercostais internos vão auxiliar no processo de expiração. Então, os intercostais externos vão auxiliar no processo de inspiração. Exatamente. Então, entra na regra ins e ex. Quem é ins, faz ex. Quem é ex, faz ins. Então, não tem como errar. Se eu quero fazer uma inspiração, qual é o músculo que eu vou usar? O intercostal externo. Se eu quero fazer uma expiração, quem é que eu vou usar? Intercostal interno. Então, toda vez que falar de musculatura intercostal, você vai analisar. Por que eu tenho que olhar isso? Porque o paciente vai estar com a dilatação do tórax. Então, o paciente com insuficiência respiratória diafragmática, o seu tórax vai estar dilatado. As minhas últimas costelas, as costelas falsas, as verdadeiras e as falsas, as falsas, que é a oitava, a nona e a décima, a par de costelas, que dividem a mesma cartilagem, vão estar arqueadas para fora. Então, se você passar a mão no tórax, isso aqui você vai sentir como se fossem dedos, assim. Por quê? Porque essa base está largada e aqui em cima o paciente começa a ter sofrimento, ele fica assim, hiperventilando. Já viram pessoas que respiram assim? Que isso? Musculatura? Acessória. Não só as intercostais externas que vão estar utilizando, mas também as musculaturas como esternocleidomastóide, os escalenos, peitoral menor, todas essas vão puxar as costelas para cima para expandir o tórax desse paciente e o ar poder entrar de forma mais facilitada até o diafragma normalizar a sua ventilação. Se o diafragma não normalizar, aí cabe a nós fazer esse aporte ventilatório ao paciente. Lembrando que nesse momento, eu tenho que entender de fisiologia e anatomia, porque nesse momento eu vi que o paciente está em sofrimento, mas utilizando musculatura acessória, o abdômen não expande, o diafragma não contrai, eu não vou entrar com ventilação com oxigênio-terapia, porque a carência dele não é de oxigênio, a carência dele é de ventilação, então eu vou apenas fazer um aporte ventilatório. Não precisa preocupar com oxigênio para ele, simplesmente jogar o ar. O mambu, por exemplo, já resolveria o caso dele, até o diafragma voltar ao normal, porque ele não está com carência de oxigênio, o pulmão não está prejudicado, o alvéolo continua normal, a perfusão está normal, a hematose acontece, só não está chegando, então só precisa jogar ar lá dentro desse paciente. Obrigado. Obrigado.